Eu quero primeiramente agradecer a Deus por poder fazer uso da Palavra de Deus nessa igreja pela primeira vez. O pastor Nogueira me concedeu aqui o desafio de pregar sobre evangelismo e eu queria então nessa oportunidade, de uma forma bastante simples, tratar com vocês sobre o seguinte tema. Três fatores indispensáveis na obra evangelística. Amém? Três fatores que são indispensáveis na obra evangelística. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo de número 16, um texto bastante conhecido. E o versículo de número 15, 16, 15, Evangelho de Marcos. Vamos orar antes. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Ti, Pai, por essa oportunidade, por termos já aqui louvado o Teu poderoso nome. Estamos agora aqui diante da Tua Palavra. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que me conceda a graça, Senhor Deus, de me fazer compreensível aos meus irmãos. E que a Tua Palavra, nessa noite, possa produzir frutos nas nossas vidas, que glorifique o Teu nome, Senhor. Assim nós te oramos, que o Senhor tome a direção dessa mensagem para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Bom, amados, a evangelização, como nós sabemos, embasado aqui por esse texto que acabamos de ler, é uma ordem dada por Jesus à igreja. E também, a evangelização é uma das razões que levou o Senhor a nos eleger. A primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 9, ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que foi adquirido para um propósito bastante específico, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos concedeu a honra e o privilégio de podermos participar desse glorioso projeto de salvação. O livro de Atos também nos mostra, de uma forma bastante clara, como a igreja primitiva era uma igreja comprometida com a obra da evangelização. Nós conseguimos perceber isso. E diante, queridos, da importância dessa obra, então se faz necessário entendermos alguns fatores aqui que são indispensáveis para que ela aconteça, conforme a vontade de Deus. E o primeiro fator, então, que eu julgo indispensável na obra evangelística, é o conhecimento, queridos. O conhecimento é o primeiro fator indispensável na obra evangelística. E eu quero aqui dar algumas razões por que o conhecimento é algo indispensável na obra evangelística. E a primeira razão é porque o Deus que elegeu os homens para a salvação, o Deus que decidiu salvar na eternidade, é também o Deus que estabeleceu os meios para salvar. E a Bíblia nos diz que ele salva os homens através da sua palavra. A sua palavra é o veículo, é o instrumento ao qual ele usa para alcançar a vida dos homens. Em João, capítulo de número 17 e versículo de número 20, nós conseguimos perceber essa verdade aqui através da oração de Jesus. O texto diz o seguinte, João 17, versículo 20, E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus está dizendo que a palavra de Deus, ela é o veículo que conduz os homens para a salvação. Romanos, capítulo de número 1, e versículo de número 16, nós temos aqui o apóstolo Paulo agora, fazendo aqui uma gloriosa afirmação. Romanos 1,16, ele diz, A gente consegue perceber aqui que a palavra de Deus é o veículo. E isso faz com que o conhecimento então da palavra de Deus se torne algo indispensável dentro da obra evangelística. Porque a palavra de Deus é que alcança, é que traça, é que atrai os homens à salvação. Devemos desempenhar o conhecimento da palavra de Deus porque ela tem uma relevância extraordinária. O texto que nós usamos como base aqui, em Marcos 16,15, ele diz que o evangelho é a base tanto da salvação como da condenação dos homens. Aquele que crer no evangelho será salvo, mas aquele que não crer terá consequências desastrosas, ele será condenado. E a igreja tem nas suas mãos a mensagem que pode mudar o destino eterno das pessoas. E isso traz sobre as nossas vidas uma enorme responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. A segunda razão pela qual o conhecimento é indispensável na obra evangelística, é porque o conhecimento liberta. Jesus também afirma em João, capítulo de número 8, e versículo de número 32, ele diz um texto que todos nós conhecemos bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem através do conhecimento da verdade. A Bíblia, amados, ela nos apresenta o homem sem Cristo, como um alguém que está escravizado. A Bíblia nos diz em João, capítulo 8, e versículo de número 34, novamente Jesus aqui falando, ele vai dizer que aquele que comete pecado, ele se torna um escravo do pecado. João, capítulo 8, e versículo de número 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que comete o pecado, ele é o servo do pecado, ele é o escravo do pecado. Então, o homem que está fora de Cristo, ele é um escravo. A Bíblia apresenta ele como um escravo. Mas o conhecimento liberta. O conhecimento da verdade de Deus liberta, do veículo que o Senhor utiliza para que os homens cheguem à salvação. O apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 2, e versículo de número 24 ao 25, nós conseguimos aqui perceber a relevância do conhecimento para a obra evangelística. Segundo a Timóteo, queridos, capítulo de número 2, e versículo de número 24 ao 26, diz o seguinte, Ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso, para com todos. E olha a qualidade, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O homem apresentado como um escravo. Mas a Bíblia apresenta aqui o remédio para a libertação. A Escritura tem esse poder libertador de arrancar os homens de dentro desse cativeiro maligno. Por isso aqui a importância do conhecimento dentro da obra evangelística. Porque não é qualquer mensagem que salva, mas é a mensagem de Deus. É a palavra de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus para salvar, amados. E a terceira razão que nos leva a entender por que o conhecimento é indispensável na obra evangelística, é porque o conhecimento da palavra de Deus gera no homem a fé que salva. A Bíblia vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o homem ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo age na sua vida gerando uma fé salvadora, uma fé que salva esse homem. A fé não é algo produzido pelo homem. A fé é um dom de Deus. A fé vem do Senhor. Efésios 2,8 diz, Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um presente de Deus. Isso é um dom de Deus. A fé, queridos, também, segundo a Bíblia, ela é uma condição para que o homem seja salvo. Nós temos aqui o texto clássico de João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Seu Filho e a condição para a salvação é depositar a fé nele para que possa ser salvo. Mas a fé não é algo produzido pelo próprio homem. A fé é algo que procede de Deus. É um dom de Deus. E Paulo diz aos romanos que essa fé, ela vem mediante ao ouvir da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos as boas novas de salvação, o Espírito Santo gera fé no coração do homem para que ele possa ser salvo. E daí a grande importância do conhecimento aqui dentro da obra evangelística, amados. Queria ler com vocês aqui Atos, capítulo de número 8. Um texto muito interessante para ilustrar o que nós estamos aqui falando. Atos, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo de número 30 ao 38. Nos diz assim, E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Olha o lugar que esse homem estava lendo. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe diz, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, Eis aqui a água que me impede que eu seja batizado. E disse Filipe, É listo se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E hoje, nós também temos em nossa volta muitos eunucos. Pessoas que por muitas vezes até, tem a palavra de Deus em casa. E por muitas vezes, podem até fazer uso da palavra de Deus. Mas que infelizmente, talvez ainda não conheçam o Cordeiro, para que sejam salvos. E Deus conta comigo e com você, para sermos os Filipes dessa geração. Sermos sensíveis à voz de Deus. O Espírito disse, Vá atrás dessa carruagem, Filipe. Ele vai em direção àquele homem. Entendes tu o que lê? Mas como eu vou entender? Como eu vou conhecer o Cordeiro, se não tem uma pessoa para me explicar quem é o Cordeiro? A gente percebe aqui, a relevância do conhecimento, na obra evangelística. Filipe pode fazer aqui um bom uso da oportunidade que Deus lhe concedeu, porque ele era um evangelista preparado. Ele sabia quem era o Cordeiro. Ele dominava aqui as Escrituras. O texto diz que ele começou nessa Escritura. E certamente, mostrou Cristo ali para aquele homem, através de outras passagens. E o texto diz, então, que ele é impactado ali, depois que ele conhece quem é o Cordeiro, e ele é batizado ali, queridos. Que Deus também possa usar as nossas vidas, para que a gente possa alcançar esses eunucos da nossa geração. Existem muitas pessoas que ainda precisam conhecer o Cordeiro, e eu creio que, por graça, Deus usará as nossas vidas, para que isso seja possível. O segundo fator que é indispensável na obra evangelística é o primeiro conhecimento. O segundo é a oração, queridos. O segundo fator indispensável para a obra evangelística é a oração. Nós conseguimos enxergar de uma forma clara, lendo ali o livro de Atos, lendo os Evangelhos, que a oração ocupou um lugar de prioridade na vida de Jesus, como na vida dos discípulos. Você vai ver, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 6, e versículo de número 12, olha o que o texto nos diz. Lucas, capítulo de número 6, e versículo de número 12. Antes de fazer a escolha dos discípulos, olha onde estava Jesus, para tomar aqui uma decisão muito importante. O texto diz, Lucas 6, 12, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus era um alguém comprometido com a oração. Marcos, capítulo 1, e versículo de número 35, nós vemos aqui novamente Jesus se entregando aqui a oração. Marcos, capítulo 1, verso 35. O texto diz, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era um alguém comprometido com a oração. E nós sabemos que a salvação, pertence ao Senhor. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus possa salvar, salvar a nossa parentela, salvar aqueles que nos cercam, salvar aqueles que o Senhor está nos concedendo ali a oportunidade para falarmos de Cristo. O apóstolo Paulo, movido por um desejo de salvação por Israel, em Romanos 10, versículo 1, ele ora a Deus, porque o coração daquele homem desejava a salvação de Israel e ele ora a Deus, diz o texto. O desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para que Deus salve, é para que Deus traga salvação. Então, é uma oração movida por um desejo ardente. O coração daquele homem, dentro do coração daquele homem, ardia um desejo de ver Israel salvo e por isso ele orava ao Senhor, ele tinha esse comprometimento, ele sabia da relevância da oração dentro da obra evangelística, ele sabe que é Deus que age no coração do homem e por isso aí a importância da oração. E eu queria aqui então apresentar também algumas razões do porquê a oração é indispensável na obra evangelística. E a primeira razão, amados, é porque é por meio dela, por meio da oração, que Deus envia pessoas para trabalhar na sua obra. Nós precisamos orar para que o Senhor desperte corações para servir. pessoas que tenham os seus olhos voltados para a eternidade, pessoas que desejam se dispor para fazer a obra de Deus. Vamos ver aqui Mateus capítulo de número 9, amados, e versículo 36 ao 38. Mateus capítulo 3, capítulo 9, perdão, versículo de número 36, vamos ler do 35, né? Mateus 9, 35 ao 38, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestas entre o povo, e olha só o sentimento de Jesus, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não tem pastor. então ele disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros, rogai, pois, ao senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Então Jesus olha ali a quantidade de trabalho que tinha para ser realizado, mas ele lamenta ao mesmo tempo, ele se comove com a situação daquelas vidas que estão perdidas, caminhando como ovelhas que não tem pastor, que estão se autodestruindo no seu caminho ímpio, na sua pecaminosidade, mas Jesus olha e fala para os discípulos, existe muito espaço aqui na minha obra, mas infelizmente existem poucas pessoas disponíveis, como se Jesus estivesse dizendo, o que falta na minha obra não é trabalho, mas sim pessoas dispostas a trabalhar, mas o que vocês devem fazer diante disso é orar, orar para que o Senhor envie os trabalhadores para a sua ceara, para a sua colheita, então a gente consegue notar aqui a importância, a relevância da oração dentro da obra evangelística, porque é por intermédio da oração que o Senhor nos concede os trabalhadores para realizar a sua obra, glórias a Deus por isso, a segunda razão que faz com que a oração seja indispensável na obra evangelística, queridos, é porque, é por meio dela que Deus concede também as oportunidades para fazermos Cristo conhecido, por intermédio da oração Deus levanta as pessoas para anunciar, mas também por intermédio da oração Deus abre as oportunidades para que você anuncie, para que nós anunciemos a Jesus, Ele cria as oportunidades, quem aqui nunca vivenciou realidades como essa, em que você está orando por alguém e Deus em um momento ali, em um dado momento Ele cria uma circunstância para que você estivesse a só com esse alguém, Deus abre a oportunidade ali para você, Deus prende a atenção daquela pessoa para que ela ouça a mensagem, isso é fruto de oração Colossenses capítulo de número 4 nós conseguimos perceber o apóstolo Paulo aqui orando para que Deus concedesse oportunidade pedindo oração aos irmãos para que Deus concedesse a ele oportunidades vamos ver aí Colossenses capítulo 4 versículo de número 2 ao versículo 4 Colossenses 4 2 ao 4 diz assim perseverai em oração velando nela com a ação de graças orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso para que o manifeste como me convém falar coração de Paulo ardia tanto pelo desejo de anunciar o evangelho que ele pede a igreja que ore por oportunidades peçam a Deus persevere pedindo a Deus em oração para que o Senhor abra porta para a palavra para que eu anuncie a palavra então a gente consegue notar a oração é algo extremamente relevante dentro da obra evangelística Deus envia as pessoas para trabalhar Deus envia a oportunidade Deus cria ali a oportunidade para que o evangelho seja anunciado para que Cristo seja conhecido e em terceiro lugar a oração é importante ser a razão que faz da oração indispensável na obra evangelística é que é também por meio dela que Deus concede a mim a você ousadia para falar de Jesus às vezes a gente fica ali às vezes até quer falar não é? mas às vezes existem algumas barreiras vergonha medo o que as pessoas vão pensar de mim como é que ele vai reagir será que ele vai ser ignorante comigo será que nem vai aceitar e às vezes a gente fica cria aquelas barreiras fica com certo medo de falar de Cristo mas a palavra de Deus nos diz que é por intermédio da oração que o Senhor nos concede ousadia para fazermos Jesus conhecido a Bíblia nos mostra isso em Efésios capítulo 6 versículo de número 19 ao 20 novamente aí o apóstolo Paulo pedindo a igreja que orasse Efésios 6 versículo de número 19 ele está falando sobre a oração e ele diz e por mim ou seja ore também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que eu possa falar dele livremente como me convém falar Deus concede a nós a ousadia para nós falarmos de Cristo quando nós oramos a ele por intermédio da oração Deus Deus nos dá intrepidez para fazermos Jesus conhecido certamente ele quando nós oramos e pedindo a ele ele faz com que o nosso coração venha arder pelo desejo de fazer Jesus conhecido isso aconteceu aqui com os discípulos né em face ali a grandes perseguições em atos capítulo 4 verso 29 ao 31 a gente consegue notar aqui a ousadia desses homens e olha só como ele se posiciona diante das barreiras e dificuldades que foram postas para que Cristo não fosse anunciado olha a forma em que ele se posiciona diante de Deus atos capítulo 4 versículo de número 29 ao 31 diz assim no caso aqui depois de serem ameaçados né eles dizem agora pois ó Senhor olha para suas ameaças concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome de teu santo filho Jesus e olha o que aconteceu queridos olha como Deus é comprometido com a obra evangelística olha como Deus deseja que a sua palavra seja conhecida olha como Deus deseja salvar os homens versículo 31 diz e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do espírito santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus espírito santo nos concede diante dessas barreiras nós não queremos parar nós queremos continuar falando de Cristo nós estamos sendo ameaçados mas nós entendemos Senhor a urgência a necessidade nós sabemos que a tua palavra é o veículo é poderosa para salvar é o poder do Senhor então nós não queremos parar mas nós não temos em nós a capacidade Senhor de fazermos tal coisa nos conceda ousadia para anunciar a tua palavra e o texto diz que Deus encheu a vida deles com o espírito santo e foi justamente isso que eles fizeram aquilo que eles pediram eles desejavam anunciar a palavra de Deus independente das circunstâncias e o Senhor comprometido com a obra evangelística então derrama a sua graça ali sobre os seus servos e eles então continuam falando nada pode parar a igreja primitiva porque você percebe que dentro de todo o livro o quanto essa igreja era comprometida com a oração e nós devemos tratar a oração assim também com essa relevância devemos olhar para ela da mesma forma como Cristo olhou como os discípulos olharam e nós faremos então grandes coisas em Deus o terceiro e último fator indispensável para a obra evangelística primeiro o conhecimento segundo a oração e o terceiro a disposição precisamos conhecer precisamos orar mas precisamos nos dispor Romanos capítulo 10 versículo de número 13 ao 15 Romanos 10 versículo 13 ao 15 nos diz porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo olha só essa é uma certeza todo aquele que invocar o nome do Senhor ele será salvo mas olha o que Paulo diz mas como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue não tem pessoas para se dispor para pregar como eles vão ouvir para invocar o nome do Senhor e serem salvos se eles não conhecem o Evangelho se não existem pessoas disponíveis a anunciar o Evangelho de Cristo se nós estamos confortavelmente em nossas vidas e não estamos pensando naquilo que é uma ordenança para nós que é ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura versículo 15 como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos aos pés dos que anunciam o Evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas a disposição é indispensável na obra evangelística e aqui eu quero dar apenas duas razões para concluirmos em seguida primeira nós precisamos nos dispor porque o inferno é uma realidade o inferno é uma realidade e muitos homens estão caminhando em direção ao inferno e essa é a primeira razão pela qual a disposição é indispensável na obra evangelística porque a Bíblia nos fala que haverá punições eternas pessoas que vivenciarão essa realidade Mateus 25 46 olha o que nos diz haverá uma punição eterna queridos Mateus 25 versículo de número 46 diz irão estes para o tormento eterno mas os justos para a vida eterna haverá uma punição eterna e esses homens só poderão ter essa a sair dessa realidade se eles ouvirem a mensagem porque a salvação é uma exclusividade em Jesus não há salvação fora de Cristo esses homens estão caminhando mas a igreja tem a mensagem que pode mudar o estado eterno dessas pessoas e segundo o Tessalonicenses amados capítulo 1 versículo de número 8 e 9 nos mostra que o o futuro desastroso dessas pessoas as pessoas que não conhecem a Deus segundo a Tessalonicenses capítulo de número 1 olha que terrível isso o versículo de número 8 diz com labaredas de fogo no caso Jesus virá tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo os quais por cartigo padecerão uma eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder a condenação é realidade o inferno é uma realidade para a vida de todo homem que está fora de Cristo e eu e você temos a mensagem que pode mudar o estado eterno de uma pessoa só o evangelho tem o poder para tirar as pessoas para fazer com que elas não vivam essa realidade aqui futura e a segunda razão primeira porque o inferno é uma realidade a segunda razão que faz da disposição algo indispensável na obra evangelística é porque Deus deseja salvar queridos existe o inferno é uma realidade haverá punições eternas mas nós precisamos nos dispor porque a Bíblia também nos diz que Deus deseja salvar os homens e como vimos a princípio Ele salva por intermédio da pregação de sua palavra em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 4 nós vemos esse desejo de Deus bastante claro 1 Timóteo 2 4 diz que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade é o desejo de Deus salvar os homens e também deve ser o nosso desejo fazer Cristo conhecido como ardir no coração de Paulo que também Deus possa fazer com que venha arder em nosso coração e o último texto que estaremos perdão o penúltimo texto é 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos diz o Senhor não retarda a sua promessa 2 Pedro 3 9 ainda que alguns a tem por tarde mas é longânimo para conosco não querendo que alguns se percam se não que todos venham a arrepender-se então a nossa disposição é de extrema relevância na obra evangelística queridos porque o inferno é a realidade mas também porque Deus deseja salvar os homens tirá-los dessa desse estado de condenação eterna agora sim o último texto que leremos aqui é Marcos capítulo de número 5 Marcos capítulo de número 5 versículo 1 e chegaram ao outro lado do mar a província dos gadarenos e saindo ele do barco lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo o qual tinha sua morada nos sepulcros nem ainda com cadeias o podia alguém prender porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram por ele feitas em pedaços os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes pelos sepulcros ferindo-se com pedras e quando viu Jesus ao longe correu e adorou clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho do Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes porque ele dizia sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual o teu nome e ele respondeu dizendo legião é o meu nome porque somos muito e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província andava dali pastando no monte uma grande mandada de porcos todos aqueles demônios e rogaram dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele Jesus logo permitiu saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a mandada se precipitou por um despenhadeiro no mar e os que apacentavam os porcos fugiram anunciaram na cidade dos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus e viu o endemoniado o que o que levaram o que tiveram perdão a legião assentado vestido em perfeito juízo e temeram olha que interessante essa história olha a realidade da vida deste homem esse homem vivia dentro de um cativeiro terrível clamando morando nos sepulcros se cortando se autodestruindo que triste a realidade desse homem aqui mas Jesus fala com os discípulos e diz vamos passar para o outro lado e os discípulos então conduzem Jesus até o outro lado e o que tem no outro lado tem esse homem aprisionado e o que os discípulos fizeram é conduzir o Cristo até esse homem e quando Cristo quando esse homem tem um encontro com Cristo a Bíblia diz que ele é transformado as pessoas se surpreendem ali pelo que houve na vida dele que coisa gloriosa ele está sentado vestido agora em perfeito estado quem diria que um alguém dentro dessa condição poderia estar agora bem o que houve houve disposição da parte dos discípulos para conduzir Jesus e assim também amados é nos nossos dias hoje também existem muitos gadarenos que estão esperando com que eu e você possamos nos dispor para conduzir Jesus até eles para que eles possam ter as suas vidas transformadas e eu quero então aqui concluir com a mensagem do puritano do século 17 Richard Baxter que diz a seguinte coisa os ímpios estão apenas a um passo da morte e do inferno se você não crê na palavra de Deus sobre esse perigo para com o futuro dos pecadores será que realmente você é um cristão porém se você acredita nisso por que não se movimenta em ajudar outras pessoas por que não se compromete com a obra evangelística então que nós possamos refletir sobre isso entender o quanto o conhecimento a oração e a disposição é algo importante para a obra evangelística amém queria orar para nós para mim concluir aqui a minha participação senhor Deus nosso pai sou muito grato ao senhor por essa oportunidade de poder contribuir em sua obra para mim para mim é um enorme privilégio pai que o senhor está me concedendo nessa noite que o senhor possa agir no coração de cada um dos meus irmãos nesse lugar que nós possamos ser ousados pai para fazer o teu filho conhecido nesse mundo que assim como o senhor entrou na casa de Zaqueu trazendo salvação transformação que assim também o senhor possa entrar pai no lar de cada um naqueles que ainda não conhecem o teu nome derrama a tua benção sobre cada família sobre aqueles que não te conhecem ainda senhor e nos concede pai oportunidades para falar do teu filho nos concede ousadia para não temermos diante das circunstâncias nos concede disposição senhor Deus para irmos e falarmos do evangelho em nome de Jesus assim eu oro ao senhor e te agradeço amém e te agradeço